Um minuto. Daí só completando o que você falou, na gravação não aparece igual a gente vê, tá? Só vai aparecer os slides compartilhados pelos palestrantes e quem se manifestar. Então, caso você não quer aparecer e tudo mais, você pode não abrir sua câmera, mas mesmo assim que você esteja com a câmera aberta, só aparece quando você fala alguma coisa. Então pode ficar tranquilo, tá gente? Qualquer coisa, estou aqui no MacGround auxiliando o pessoal aqui na plataforma. É, o Lucas é um de nossos estudantes, o Lucas é aluno do curso de enfermagem aqui da UFRJ Campos de Macaé, faz parte da equipe do Coletivo Minerva Pix Arte Cultura, que é um projeto que traz esse evento até vocês. e ele vai estar, então, dando o nosso suporte, né? Aqui. Bem, a nossa ideia é sempre iniciarmos às nove e termos aqui em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco de discussão. Cada um dos nossos convidados vai ter a possibilidade de falar em torno de meia hora, e depois o restante do tempo, a ideia é que nós tenhamos para discussão de trinta a quarenta minutos. Não tem também nenhuma, eu não vou desligar o áudio de vocês, o Lucas não vai tirar vocês do ar, porque deu tempo, né? Fiquem tranquilos, não tem nenhum estresse. A gente tem um tempo de fala, né? Mas podem ficar tranquilos, né? Os palestrantes. Eu quero começar aqui, então, apresentando esses, são dois parceiros muito queridos, né? A professora Kaline Bezerra, ela é farmacêutica, ela coordena, ela é coordenadora estadual do programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos do Maranhão, já esteve aqui na UFRJ Macaé dando curso, dando palestra, nós nos conhecemos lá no Mato Grosso do Sul, em um evento do curso do Conselho Federal de Farmácia. A Kaline também, ela é secretária estadual de saúde, especialista em farmacologia clínica e prescrição, mestranda em educação para a saúde, faz palestras e presta consultoria em saúde no Instituto Florense, de ensino superior, né? E é conselheira também do Conselho Regional de Farmácia, né? Ela é conselheira efetiva lá no Maranhão. E vai falar, então, sobre óleas essenciais e plantas medicinais de manejo da dor. O Renato, nós já nos conhecemos há um bom tempo, Renato, eu estou muito feliz de ter o Renato aqui conosco. é fisioterapeuta, doutor em química biológica pela UFRJ e pelo Imperial College de Londres, pós-doutor no Laboratório de Farmacologia de Bioquímica Molecular, lá no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, professor de anatomia e ergonomia na pós-graduação da Estácio, é coordenador da pós-graduação em Neurociências, fisioterapeuta, quiroprático pela Associação de Farmacêuticos Quiropratas, eu acho que é isso, Renato, e membro da Câmara Técnica de Saúde Pública e Fisioterapia Neurofuncional. Vai falar, então, aqui o título da palestra do Renato, que eu não chamo de palestra, né, é quiropraxia, barreiras e facilidades para o manejo da dor. Bem, nós vamos, então, ter as falas, né, tanto da Kaline quanto do Renato, a gente inicia pela Kaline, em torno de 30 a 40 minutos de fala de cada um, e depois, então, a gente abre para as interfaces com o público, né. Essa plataforma, ela permite que até 250 pessoas possam falar conjuntamente, né, não é ao mesmo tempo, mas dentro de uma ordem, né. E é isso, os nossos encontros têm sido muito ricos, a gente está se reunindo toda sexta-feira, às 9 horas, e tem sido muito bom, eu tenho tomado um carinho muito grande por esse projeto e por esse trabalho. Passar, então, a palavra para a Kaline, e nós, então, vamos, estamos dando início oficialmente ao nosso encontro. Kaline. Obrigada. Vem para o fone. Bom dia a todos, eu sou a Kaline, né, meu nome é Kaline. Boa, drossa. Está dando para me ouvir? Estão todos me ouvindo? Está bom, né? Então, eu vou colocar o fone. Eu não, só uma correção aí na fala do amigo, né, Moisés, eu não sou secretária de saúde, hein. Não sou secretária de saúde. Eu trabalho na Secretária de Saúde Estadual, coordenando o programa Farmácia Viva, outros terapêuticos, e também sou professora, né, sou palestrante, eu trabalho com planos de medicinais desde 1995, quando eu entrei na Faculdade Federal, na Universidade Federal do Maranhão, né, sou do Maranhão, apesar de ser pernambucana, mas eu intitulo maranhense, com muito orgulho de dizer que representar aqui o meu estado, né, mostrar a importância do farmacêutico dentro de um trabalho com planos medicinais, óleos essenciais, funks, né, fitoterápicos, é muito importante. Mas hoje nós vamos falar especificamente de algumas plantas e que a gente precisa muito vivenciar nesse momento, como também alguns óleos importantes, nesse momento em que a gente está vivendo com o Covid-19, a gente sabe que não está sendo fácil, e muitos de nós utilizamos as plantas de forma errada e os óleos essenciais também. Então, hoje eu vou apresentar para vocês plantas que vocês conhecem, plantas que ficam na cozinha de vocês, plantas que vocês podem ter no quintal de vocês, plantas que vocês podem utilizar usando de forma tão tranquila e com efeitos maravilhosos. Então, vou começar agora, tá, Moisés? Não vou apresentar slides, porque são apenas 30 minutos, e os meus slides geralmente são 150, 200 slides. Mania de professor, né? E aí eu vou falar um pouco dessas plantas e, claro, eu acredito que vocês vão conseguir até interpretar melhor do que essa questão de deitura, de slides. Então, vamos lá. Aqui no Maranhão, eu tenho, eu atendo muitas pessoas com artrite, artrose, dor no nervo ciático, e nesse momento agora, por conta da ansiedade, muita tensão muscular, muita dor de cabeça, mulheres com dor de cabeça por conta da menopausa, por conta da TPM. Então, a gente faz um trabalho muito legal com algumas plantas, e plantas que são características nossas, uma delas é a turmera homifolia, né, que é a xanana, que vocês conhecem como damiana, talvez vocês conheçam como damiana, não sei se conhecem como xanana. É uma planta que ela, além de ser energética, é uma planta que atua fortemente nas dores musculares, e também na dor causada por cólica menstrual, questão de inflamação de coluterino, então, ela age muito bem nesse sentido, e junto a tudo isso, é uma planta que atua fortemente no sistema imunológico. Então, essa é a nossa primeira planta de hoje, para dor mais cólicas menstruais. Kaline, qual uma outra planta que você pode falar para artrite, artrose, uma confusão, você machucou a perna, bateu em algum lugar e ficou com hematoma? Tajetes minuta, que é, alguém conhece pelo nome Tajetes minuta? Conhece essa planta? Alguém conhece? Tajetes minuta é a flor do cravo de defunto. Flor do cravo de defunto. É uma florzinha amarela com cheiro, que para muitos é um cheiro enjoativo, um cheiro um tanto desagradável, mas é uma planta aromática, mas que libera também um óleo essencial maravilhoso, que atua com muita, muita terapêutica, fortemente, nas dores musculares e também na artrite e na artrose. casos também de dores causadas pela fibromialgia. A gente tem um trabalho aqui belíssimo com essa planta no Farmácia Viva, onde a gente cuida de pessoas em municípios muito pobres, municípios carentes, com índice de desenvolvimento humano muito baixo, que são os municípios de menor IDH. E aqui a gente faz esse trabalho muito bonito para a dor. E nesse momento a gente conseguiu atuar bem nesse sentido por conta dessa flor ser muito comum aqui. É uma flor característica, não é característica do Nordeste, mas ela existe também em grande. Ela conseguiu ser cultivada aqui de forma muito tranquila. Ela se adapta a qualquer solo. Então, é uma planta que atua também para a dor. E como o professor Renato, ele vai falar dessa questão de deixar a coluna no lugar, os movimentos que são para diminuir a dor. Eu tenho um amigo aqui chamado Pedro Nolasco que ele trabalha com a quiropraxia também e é fenomenal. É fenomenal porque a dor vai embora. Eu tenho certeza que essa palestra do professor Renato vai falar disso e eu tive a alegria de amenizar muitas dores, somente dor na minha coluna por conta desse trabalho que o Pedro tem feito em mim. E eu utilizo por via oral um suco que é excelente apesar da minha pressão ter umas instabilidades, o gengibre. O gengibre é uma planta anti-inflamatória, um risoma que também atua muito bem nas hipotenções, trabalha ou diabetes mais excelente e inflamatório. Então, aquela dor nessa região aqui, dor no pescoço, você não consegue fazer movimentos tomando todo dia, coloca uma colher de chá pulverizada ali do pó, do gengibre, no teu suco de caju, no teu suco de acerola e também no suco de limão, você vai ter uma potencialidade em duas situações. Sistema imunológico e anti-inflamatório. Certo? Também anti-inflamatório pulmonar. mas age muito bem na musculatura. Então, você vai relaxar. O açafrão, a mesma coisa, eu indico também muito para os meus pacientes, para aquelas pessoas que às vezes não estão podendo sair de casa mesmo, aqui as coisas estão um pouco meio que isoladas, apesar de já ter liberação, mas as casas naturistas, elas vendem, mas a gente precisa ficar de olho, porque existe mistura de plantas, mistura de risomas e às vezes eles colocam outras substâncias no açafrão para ficar com uma coloração mais amarelada, fica assim, quase alaranjado, né? Então, eu queria, vou repetir aqui, perguntaram sobre o cravo de defunto, é, tajetis minuta, tajetis minuta, tá? E aí, Moisés, em um outro momento, se você quiser, eu posso fazer uma apresentação, né? Em outro momento que você achar conveniente, preparar uma apresentação, porque hoje eu dei seis aulas, eu quase não consigo sair, eu estava, depois eu entrei em duas reuniões na secretaria, porque agora a gente vai trabalhar com pacientes da saúde mental, de uma forma diferente, eu praticamente não consegui fazer nada, eu tenho alguns slides, mas eu precisaria adaptar, porque são muito longos, mas eu acho que está dando para vocês entenderem direitinho. Então, o açafrão, o gengibre, temos também o próprio óleo liberado pela flor do cravo de defunto, a flor da tajetis, aquelas, aquelas, aquelas glândulas que aparecem no seio, quando a mulher está amamentando, né? Que está muito cheio o seio, ou aquelas dores causadas pela, pela, a neuropatia diabética, que são aquelas dores cansadas nas pernas, aquele formigamento nos pés pela pauta de circulação, a absorção desse óleo é fenomenal para essas dores. Então, você consegue também ter um resultado fabuloso em pacientes com neuropatia diabética. E no caso da fibromialgia, você vai utilizar, como que você vai fazer essa extração? Você vai pegar cinco flores do cravo de defunto, cinco folhas de eucalipto, coloca dentro de um litro de álcool a 92%, que é o que vai servir só para extrair aquele óleo essencial, e aí você vai deixar por cinco dias. No quinto, deixa tampadinho, rotula, no quinto dia você vai começar a utilizar massageando o local que você sente dor. Então, nas articulações, na região do pescoço, coluna, e também no caso ao redor dos seios para ajudar a melhorar no caso do aleitamento. Vai diminuir aquele inchaço, aquela dor por conta do leite que não está conseguindo, que o seio fica muito cheio. Outra coisa legal é que ele vai sobre a fibromialgia, que eu ia falar para vocês, é passar de forma leve, porque a pele do paciente que tem fibromialgia, ela fica muito sensível. Então, as terminações nervosas é como se elas estivessem todas ali, altamente afloradas. Então, você não pode friccionar fazendo uma massagem. Você tem que passar levemente esse cravo de defunto com o eucalipto no álcool, deixou por cinco dias, levemente, e aí você vai pegar uma toalha, uma toalhinha ou uma fralda, uma toalhinha limpa, vai passar o ferro quente em cima para deixar bem quentinho, e depois você vai colocar em cima ali do local que você passou o tagetes. Ah, Carlinho, por que tem que fazer isso? Porque a absorção vai ser muito mais rápida do que se você somente colocar ali naquele momento, tá bom? Então, coisas fáceis que a gente pode fazer em casa e que tem um resultado fabuloso e que tem, claro, foi tese de doutorado da professora Terezinha Rigo, que é a minha mestre, é a quem eu devo todos os meus conhecimentos, que perto dela eu sou apenas um pilhotinho, sou uma formidinha, e tudo que eu falo aqui está dentro de artigos, inclusive muitos alunos meus publicaram artigos falando dessas plantas, e vocês sabem que o açafrão funciona assim, o gengibre também, né, e uma erva doce, que é outra, né, são sementes, então é fabulosa também, para dores, provavelmente aquelas dores causadas, quando vai fazer xixi, né, na uretra, cistite, uretrite, e a passagem de cálculo, que uma outra planta anti-inflamatória também é quebra-pedra, filantros miruri, é uma planta fabulosa para dor, nesse sentido, né, da uretra, do sistema urinário, e também ela vai, junto com a cana do brejo, você vai fazer com que melhore ainda mais aquele fluxo e a dor seja ainda menor, porque a cana do brejo também é analgésica, então, essas foram as plantas, né, eu acho que, querem saber mais plantas? Tá tudo ok, gente? Vai, pode falar. Posso, né? Então, vamos lá. Óleo essencial, a gente está precisando falar muito de óleo, mas, vamos usar óleo com muito cuidado, tem um óleo que eu vou indicar agora para vocês, que é um óleo que eu digo universal, é um óleo único para a gente, que é o de lavanda, lavanda, langostipolia. O óleo que, além de acalmar a nossa mente, acalma o corpo, a gente respira melhor, a gente tranquiliza, é sedativo, e torna-se analgésico também. Você fazendo, pega o óleo, põe um pouquinho na ponta dos dedos, e faz a fricção de forma circular aqui, na região frontal, aqui na testa, e aqui, né, na região temporal, fazendo massagens circulares. Você vai perceber que, além dessa absorção ser muito rápida, em dois minutos, aquela dorzinha de cabeça causada pela visão cansada, pelo estresse do dia, ou então, porque você estava fazendo alguma atividade física, e aí vem aquela dorzinha de cabeça, ciclomestrual, menopausa, vai embora. Posso garantir que se fizer dessa forma, vai melhorar muito. Ah, Kalim, existe comprovação científica dos óleos essenciais? Muitos sim, alguns não. Alguns estão passando por estudos, alguns estão passando, tem artigos publicados, mas nada que evidencie que determinados óleos essenciais funcionam realmente para tudo que essas grandes empresas, grandes indústrias primam, dizem que funcionam. sabemos que temos vários tipos de óleos essenciais, sabemos que esses óleos têm preços altíssimos e a gente vai muito pelo mais caro, pelo mais famoso, e não é bem assim. Existem óleos que são nossos, são óleos do Brasil, posso até citar um aqui, que é a da WNF, que é nosso, mas tem óleos também fabulosos que são de outros países, mas que são caríssimos, e que desmatam o que a gente tem aqui, e não estão repondo. Dizem que estão repondo, mas não estão repondo. E eu, como sou militante dessa questão da ecologia, sou contra esses desmatamentos que a gente está vendo aí, e que está acabando, vai acabar com muito da nossa fitogeografia, eu digo isso porque aqui no Maranhão nós temos muito verde. Graças a Deus a gente tem um governo que prima muito por isso, mas a gente sabe que existem outros lados que querem desmatar, querem construir, e não estão repondo. Aqui, perto da minha casa, tem uma praça onde a gente tem a Jets Minuta, que é a flor do caro de fruto em grande quantidade. Nós temos o Mastruz, que é outro anti-inflamatório poderoso para essas dores, principalmente na forma de cicatrização, ela atua nos ferimentos leves e cicatriza e diminui o edema, é anti-inflamatória, e diminui a dor quando você usa por violão. Mas o Mastruz, tá gente, Xenopoli e Androsióides, você não vai usar de qualquer forma. Você vai retirar o sumo das folhas do Mastruz, vai ali, retirar aquele sumo, e vai colocar 20 gotas em 300ml de leite, e não bater tudo como a gente costuma fazer, porque dessa forma você vai causar um problema grave no fígado, você vai causar um problema sério no fígado, e um deles é insuficiência hepática e você pode desenvolver hepatites. Fora a questão da esteratose, tá? Isso porque o Mastruz, que não é Mastruz, o nome certo é Mastruz, é uma planta que com uso inadequado torna-se tóxica. Tá? Então, a gente precisa entender que os óleos servem, as plantas medicinais servem, os cidoterápicos servem, mas a gente tem que usar com cuidado com a zoologia, e os óleos essenciais principalmente. Alguns vezes precisamos usar carreadores, que são os óleos vegetais, o óleo de coco fabuloso, o óleo de abacate, perfeito, tem o de jojoba, né? Nós temos vários óleos maravilhosos, mas que nós temos que utilizar como estudado, tá? O óleo de gerânio é um óleo que ele é muito bom pra nós, mulheres. É o óleo de empoderamento, é o óleo que nos deixa naquela sensação de que nós somos tudo e nós estamos prosa, é o óleo que diminui aquelas dores do corpo, aquela sensação de fadiga, é um óleo muito tranquilo que você pode utilizar. Nós temos também um óleo de erva doce que eu não sei se vocês já ouviram, já utilizaram, alguém já utilizou o óleo de erva doce? Alguém já? É o óleo dos pensamentos positivos, é o óleo que acalma, né? E é o óleo que deixa com que aquelas dores pelo estresse diminuam. Coloca num difusor, maravilhoso. escalda-pés, maravilhoso, tá? É fenomenal. Então, podem usar sem medo de ser feliz. E aí, nós vamos falar de um outro óleo muito bom, que ele pode ser liberado, né? Também, gente, por decocção. Ele libera o óleo essencial. É o cravinho. Conhece o cravinho? Cravo da Índia? Cravo da Índia. Aquelas florzinhas, né? Que a gente compra e muitas delas são colocadas no doce, né? Naqueles docinhos. Pois é. O cravinho é extremamente poderoso como anti-inflamatório, ou seja, sinusite. Ele ameniza as dores causadas pela sinusite. Aquela irritação da rinite. Então, esse é o grande, tanto na forma de óleo, quanto você fazendo por decocção, que é ferver o cravinho, no caso a planta, com a água. Você vai pegar com medida um copo daqueles descartáveis de 200ml cheio de cravinho, da semente do cravinho, e aí você vai colocar, mamãe tá trazendo aqui, gente, desculpa aí, o meu mingau. Tomar bastante. Pois é isso. Porque, já já eu vou dizer pra vocês o que é que eu uso depois que eu tomo o mingau, que eu aconselho pra vocês por conta das dores que geralmente a aveia traz, tá? As pessoas usam muito aveia pra melhorar o fluxo intestinal, mas além de tomar muita água, eu sempre digo que logo em seguida façam o chá da melissa verdadeira, cólicas causadas por gases, tá? Já que mamãe trouxe aqui o meu mingau de aveia, né? Logo depois aí que eu vou, eu preciso por conta da minha dieta, eu sinto muitas dores e a aveia melhora esse fluxo e eu consigo ficar bem. E aí, tem essa situação da melissa oficinares, tá? Que ela, além de ser tranquilizante, ela ameniza aquelas dores causadas pelo estresse, certo? Porque ela relaxa muito, ok? Mas são plantas que quem está grávida não pode usar. Nem melissa, que é a rossideira verdadeira, nem camomila, tá gente? Nem gengibre, praticamente planta nenhuma, na gravidez, eu logo ressaltando. E óleo essencial, cuidado também, é grande, ok? Então vamos lá. Voltando ao óleo essencial que é liberado do cavio por decocção. Você vai pegar um copo de medida daqueles 200ml e vai fazer o decócito ferver com seis xícaras de chá de água. Ferve por cinco a dez minutos, borbulhou, sempre com a tampa, aí você vai tirar aquela tampa e vai inalar aquele vapor. Outra opção é você pegar o óleo essencial de cravo e colocar num difusor, ok? Excelente também. Então ele vai atuar como anti-inflamatório dessa região da cabeça, que você sente, vai aliviar a dor de cabeça, como também se você tiver sinusite, aquela secreção vai sair e aquela dor vai passar. e é um anti-inflamatório da região dos sinos nasares. Ok? E vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre mais plantas para vocês entenderem. Tá bom, gente? Vocês querem que eu fale mais devagar? Gente, o que vocês acham? Está muito rápido? Pode falar. Pessoal, acho que está gostando, ou então mais devagar. O que você está dizendo mais devagar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom, tá bom, mais devagar. Quem falou mais devagar? Acho que é Gustavo. Mais devagar. Vamos lá, Gustavo. Vou tentar falar um pouquinho. O óleo de empoderamento, Beatriz, é o gerânio, tá? Mas o alecrim também. O alecrim é um óleo maravilhoso que vocês podem utilizar. Nós todas podemos utilizar, mas cuidado com se você for hipertensa. Tá? Geralmente, os óleos essenciais, nós precisamos fazer uma anamnese, acompanhar essa pessoa se ela é hipertensa ou não. Porque se ela for hipertensa, o alecrim, como exemplo, também é um óleo da felicidade, é o óleo essencial do up, é o óleo que nos deixa mais para cima e que ele ajuda na absorção de chás anti-pobadores. Certo? Então, Kaline, eu estou usando o chá do açafrão, o chá da sucupira, das sementes da sucupira. Eu posso fazer, utilizar no meu difusor o alecrim durante o dia? deve, porque ele vai te ajudar a ter uma melhor absorção. Agora, durante o dia, não use à noite, porque o alecrim, ele vai te tirar o sono, porque ele vai te dar foco para muitas coisas, para estudo, né? Mas, nesse caso, você pode usar durante o dia e à noite, você usa a lavândula, a rucifolia, que é a lavanda, na forma de óleo essencial, para que você fique mais tranquila, relaxe, e aí você pode tomar ou a tintura da sucupira, a semente da sucupira, para dor, qualquer tipo de dor, é um inflamatório maravilhoso, ou então você vai, é só tomar o chá mesmo de açafrão e usar o óleo de lavanda, que você já vai ficar bem, tá? Vamos lá, qual é a outra pergunta? Tem mais perguntas aqui. Dor de cabeça, hortelã-pimenta, sim, é muito bom, o hortelã-pimenta é excelente, mas nada de usar polvo oral, tá? Hortelã, sim, mas o hortelã-pimenta, não. Peço que fiquem atentos com relação a isso. Alergia respiratória, que é anti-inflamatório, diminui aquela dor causada pela pósse na região antiga do diafragma, chá de aça-peixe, tá? Aça-peixe. É conhecido pelo nome de aça-peixe, é muito comum, é uma planta maravilhosa, e também está sendo muito utilizada nesse momento de tosse seca alérgica, para os pacientes que não estão agravados com Covid, estão utilizando o chá do aça-peixe, como também eu indico muito o chá da sucupira ou a tintura da sucupira, tá? O óleo de copaíba, ele pode ser utilizado sim, mas nada de exagero, nem polvo oral, e nem por uso tópico, tá? Cuidado, mas é anti-inflamatório, diminui a dor, é um óleo cicatrizante, que você pode utilizá-lo junto com o chá de pariparoba, que também é um chá anti-inflamatório, incalmante, né, do tecido tegumentar, da pele, que você utiliza o óleo de copaíba, cinco gotinhas, com o chá da pariparoba ou o chá da camomila, você vai colocar ali na perna que está com a desitela ou com outro ferimento, que você vai ter dois dias o resultado maravilhoso, diminuição do edema, cicatrização quase completamente total, e você vai perceber que os movimentos dos pés e das... o caminhar daquele paciente já vai começar a evoluir. Digo isso porque eu tenho vários pacientes que eu já pudo dessa forma, e, claro, acompanhando e seguindo os protocolos aqui do hospital, quando a gente, às vezes, precisa fazer no hospital, né, com acompanhamento da enfermagem, e os médicos prescrevem. Eu tive essa alegria, né, de poder orientar, capacitar os médicos, 30 médicos da Força Estadual de Saúde, que trabalham junto com a gente no estado, para que eles possam prescrever, orientar tanto os olhos quanto as plantas, quanto os fitos e as panques. Né? Deixa eu ver mais. Estou perguntando. da Elisipela. Moisés está ligado aí, que não está, você está querendo aprender a receita, né, Moisés? Eu estou ligado aqui em você, como sempre, Fui. Como sempre, né? Então, vamos lá. Colocar na Elisipela quantas vezes ao dia? A Policida está perguntando. Fazer essas compressas, você vai colocar duas vezes ao dia, inicialmente, durante sete dias. Mas, claro, nesse intervalo, né, da Pariparoba com a Copaíba, você vai fazer a compressa gelada da camomila. Porque a compressa gelada da camomila, você vai fazer o chá, né, faz o chá normal por decoção. E aí, depois, você vai fazer a compressa. Põe na geladeira para ficar bem geladinho. Aí, você vai fazer aquela compressa do chá da camomila, que é anti-inflamatório. vai diminuir muito a dor, certo? Tanto por causa do perenizipela ou pela neuropatia diabética. Vai colocar lá, envolve aquela perna, aquele pé, e aí você vai ver o quanto vai melhorar. Aquela dor ameniza muito. E, se quiser, pode fazer esse caldo a pé, com o chá da camomila, e colocando, né, olhos que vão te deixar mais calmos, que vão te tranquilizar. Inclusive, a própria lavanda você pode colocar, tá? Mais perguntas? Será que eu vou passar nos 30 minutos, Moisés? Já estão me perguntando aqui do Diabéu, né? Diabéu, eu vou dar agora uma receita pra vocês. Fenomenal. Eu acho que pra fechar, né, Moisés? Porque senão eu vou passar nos 30 minutos. Não é isso? Vou falar aqui. Para controle da glicemia, mas, por favor, não retirem sua medicação de uso habitual. Se você usa insulina, não é pra tirar a insulina. Se você utiliza glimbenclamida, sua medicação pra uso oral, não retire. é pra usar paralelo à sua medicação. Suco de, vamos ver se vocês adivinham, suco fenomenal pra glicemia. Fácil, que vocês têm na cozinha, que vocês fazem salada com ele. Vamos ver se alguém aí adivinha. não, alface. Não, alface tu sabe porque alface é pra pressão alta, né, Bonito? Vamos lá. Pepino! Isso. Gente, Gustavo, hein? Como é que ele sabe? É Gustavo, não. Parece que ele tá... É uma pessoa, outra pessoa que tá usando. Suco de pepino, gente. Vocês vão utilizar o suco do pepino com casca, né? Vai usar com a casca, com a semente, todo. E vai, né, utilizar todos os dias em jejum. Você vai ver que glicemia maravilhosa. Uma glicemia de 200, ela vai cair pra não grita, bebê. Isso aí você vai ver que é uma coisa, assim, fenomenal, né? Então, pepino orgânico, nada de tá comprando, vamos... Se possível, né, gente? Porque hoje tá tão complicado. Então, se você tiver, puder ter no seu quintal, né, o plantio do pepino, pode fazer isso. E agora, pra pressão arterial, vou dar duas opções. Controle da pressão arterial, baixar a pressão arterial. A pressão arterial que tá sempre acima de 14. chá das folhas, né, da alface, lá que tuca sativa, que é alface crespa. O Moisés já sabe, porque quando eu fui dar palestra lá em Macaé, né, nas duas vezes que fui, né, Moisés? Tô confusa, eu sou a Macaé, eu sou quase uma carioca. Então, fui pra lá, e aí eu falei nesse chá da folha do alface, meu Deus do céu. depois o pessoal soube meu WhatsApp, eu passo meu WhatsApp pra todo mundo, e aí o pessoal disse assim, meu Deus do céu, eu não acredito, eu vou fazer. E no dia seguinte, eu fui pra fazer outras práticas, né, eu, na verdade, eu fui assistir palestras com os outros colegas, e a galera me dizendo, cara, professora, eu fiz o chá, eu acordei agora, eu fiz o chá nove da manhã, eu acordei agora onze horas, tô relaxado, dormi bem, e outros me disseram que foram, foi necessário nem tomar medicação da noite, que quando fez o chá, começou logo a suar, e aí achou que era por causa da temperatura, né, alta temperatura do chá, mas não, a pressão caiu pra dez por seis. Qual era a pressão? Quinze por dez. Então, folhas do alface faz isso, espécie lá que do cansativa, tá? Como é que você vai fazer? Uma folha média do alface sem o talo, picota, aquela folha média, e você vai colocar ali no recipiente de vidro ou na sua xícara. E você vai colocar duas xícaras de chá de água filtrada pra ferver. Ferveu, borbulhou, aí você vai despejar ali onde tá a folha do alface, alface crespa. E aí você vai, né, deixar ficar morninho, deixar abafadinho ali por uma tampinha em cima, deixar lá quietinho, não adoça, porque o chá não pode ser adoçado, porque ele perde as suas propriedades perapêuticas, e aí você vai ter um sono tranquilo, é anti-inflamatório, atua no relaxamento muscular, porque existem substâncias ativas nele, que são muito parecidas com a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular, e aí você vai ter a plenitude do seu sono, pressão arterial controlada, dor muscular bem menor, e aí você vai se sentir uma outra pessoa. Certo? Caline. Oi. Pra colesterol, você tem alguma orientação? Sim. Alcachofra. Alcachofra. Ou então, o picão. Picão preto. Tá? Que foi outra coisa que todo mundo, quando eu falei lá no dia da palestra, Moisés me disse, meu Deus, ela primeiro falou xanana, e agora ela vem e fala picão preto. E aí eu digo, é uma planta, né, que são, são, é, é, é cascas, né, no picão preto, que é uma planta que ela é utilizada pra icterícia. Né. Exatamente, pra icterícia, mas ou bioral, você pode utilizar, né, pra estiatose. Só que são, é uma xícara de oito, oito horas, durante oito dias e para. No mês seguinte, a mesma coisa. No terceiro mês, a mesma coisa. Então, essa foi a minha dica, né, gente? O professor já tá aí, esperando a hora dele, se não eu vou falar aqui loucamente, sem parar, né, eu já me conheço, professor, né, Renato, se você deixar, meu amigo, a língua aqui é solta, né, que o negócio aqui não é pequeno, não. Eu gosto é de falar. Pessoal, eu agradeço, né, a minha participação. vou combinar com o Moisés de fazermos um novo encontro. Me sigam no Instagram, né, vou anotar aqui o Instagram pra vocês, que é arroba Kaline Bezerra Costa. Lá eu tenho vários vídeos no IGTV que são educativos, ensinando várias plantas, vários fitos, várias punks, né, e falando também sobre farmácia viva. Lá tem os cursos que eu ministro, tudo que eu já fiz, tá lá. Então, fiquem atentos, né, e eu tô muito feliz pelo convite, viu, Moisés? Com certeza, a gente briga, mas a gente se ama, né, a gente se zanga, mas a gente se ama. E você é um grande companheiro, você já me mostrou muita coisa boa nesse meio tempo, né, foram duas vezes que eu tive a oportunidade de ir a Macaé, de ter essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, essa oportunidade de conviver com outros pensamentos, com outras histórias, aprender com outras pessoas, porque a gente nunca sabe nada sozinho, a gente só sabe alguma coisa se fizer junto, tá, a gente precisa sempre fazer isso. Então, muito obrigada, tô muito grata por essa participação, tô muito feliz, né, e, claro, estou à disposição, quem precisar, tô aqui, tá, um grande beijo, coração aqui, Maranhão, né, ilha, a ilha do amor, a ilha do reggae, né, onde as pessoas são sempre assim, felizes, que falam, em, na, né, em pequeno, né, ou então, já começa logo chegando, como eu cheguei, fazendo barulho, e quando a gente tá com raiva, a gente manda se lascar, né, pra vocês, um beijo, Deus abençoe vocês, muito obrigada pela oportunidade. Kaline, que coisa especial a tua fala, assim, e, e é isso, gente, a Kaline, essa, essa espontaneidade, essa fluidez, e eu tô muito feliz mesmo de ter duas pessoas, assim, de uma, de uma potência humana muito grande, tanto a Kaline, quanto o Renato, vocês agora vão, vão ter o privilégio também de ter a fala do Renato, e Kaline, você é especial demais, muito obrigado por tudo, assim, eu abriendo muito contigo, e a gente tá junto aí pra muita coisa ainda. Vamos lá, Renato. Vamos lá, é contigo. Vai lá, professor. Boa noite, pessoal, muito bom estar com vocês. Eu acho um privilégio ímpar ter um grupo tão interessado em conhecimento numa sexta-feira, dia dos namorados. Ter 69 pessoas é, no mínimo, susgêneris. Então, parabéns por vocês escolherem estar aqui conosco. Espero que eu faça por onde. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Já estão vendo a minha tela, né? Estão vendo? Isso, Trato Buntu. Isso. Então, no Trato Buntu, vocês podem saber um pouquinho mais de mim. Na verdade, tá faltando um BR aqui, ponto BR. O Buntu é uma filosofia africana, quer dizer muito sobre essa noite, quer dizer, sou pelo que nós somos e trato uma via de mão dupla. eu como fisioterapeuta é o que eu faço e quando eu trato eu também recebo o tratamento. Então, é um combinado entre eu e meus pacientes, entre eu e meus alunos. Então, eu sou fisioterapeuta. Essa é a minha rede social. Vocês podem me achar lá, Renato de Paulo PhD. Esse é meu e-mail. Renato trato.com ponto BR. Sra. Kaline, obrigado. A gente não tem como cuidar de algo tão complexo como a biologia, a psique e o social humano, já que a dor tá interligada nesses três contextos sem ser interdisciplinar. Sem a farmácia e sem o programa de Pix. E eu tenho muito orgulho de estar tentando contribuir com um pouquinho do meu conhecimento, que a quiropraxia pode nos ajudar. Então, a quiropraxia, pela Organização Mundial de Quiropraxia, é uma área da saúde que lida com diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios mecânicos, sistema mústico-esquelético, seus efeitos no sistema nervoso e na saúde em geral. Baseia-se em tratamentos manuais, incluindo ajustes da coluna vertebral e outras manipulações nas articulações e tecidos moles. Ela é conhecida pela OMS como medicina tradicional, ou seja, medicina tradicional é aquela contrastada com a medicina científica. É a medicina usada por uma cultura, por um povo e muito da quiropraxia ainda é assim, vocês vão ver mais adiante. E para entender isso, a gente tem que entender a filosofia por trás dessa parte da quiropraxia. Então, quiro é mão, praxia é o ajuste pelas mãos, e então há um debate filosófico entre a quiropraxia e a ciência moderna, onde a quiropraxia se fundamenta no racionalismo e esse racionalismo ele se opunha ao empirismo dizendo que ele não precisa de uma verdade científica para comprovar os seus efeitos e hoje esse conhecimento vem da psicologia, esse termo a gente chama de backfire effect. talvez a gente tenha visto isso com a polarização da política ou dos pacientes de vocês, que chegam com algumas crenças e quanto mais você tenta provar com a literatura ou com o seu viés uma realidade intelectual que faz sentido para você talvez mais ele se prenda àquela crença. Vocês devem ter ouvido já a frase minha vértebra está fora do lugar ou a minha hérnia estourou ou o meu osso está envelhecido crenças que nós chamamos de nocedentas que na verdade são passadas e a gente tenta fazer com que a verdade científica fique mais próxima e se você não sabe fazer o manejo dessa verdade científica às vezes tem esse backfire effect que é o tiro sai pela culatra talvez seja a melhor tradução então a visão da quiropraxia que geralmente é uma medicina complementar fundada por Palmer que é a ciência que cura sem drogas então Palmer realmente acreditava na época que a quiropraxia ela era conseguiria resolver muitos problemas é um caso exemplar da literatura que Palmer ao manipular a torácica de uma paciente surda cura a surdez e ele acredita piamente que havia encontrado a cura para a surdez aí vem de novo o backfire effect mesmo que não tenha uma prova científica ele propagava isso propagou por muito tempo e a gente sabe que hoje isso não é uma verdade científica e eles eram conhecidos como Bonnie Satin então Palmer é o inventor junto com seu filho a gente vai mostrar daqui para frente e o Steele que é o inventor médico o inventor da osteopatia há uma uma temporalidade dos dois uns historiadores dizem que Palmer foi paciente barra aluno de Steele e talvez isso tenha sido uma inspiração para quiropraxia mas de verdade ele cria uma filosofia nova que é bem diferente da osteopatia de Steele mas basicamente é uma manipulação de ossos já vem da Grécia já vem da China é bom a gente lembrar que isso não começa no ocidente e então antes do advento quiroprático osteopatas fisioterapeutas e outros tratamentos eram feitos em outros continentes e para ajustes de fratura manipulação articular e a ciência da época baseava a ideia de que o corpo tinha um poder de autocura e um poder inato que era o vitalismo e basicamente a ideia é que se algo estava apertado o sistema nervoso não conseguiria levar a informação para nervos e esses nervos não iriam levar informações para músculos e glândulas logo você precisaria liberar esse espaço e uma vez liberando esse espaço você resolveria o problema e a natureza por si só se autocurava era para isso que servia a liberação desse impulso vital e material que o vitalismo acreditava e foi baseado nesse vitalismo também que o Palmer consegue salvar-se também porque ele e seu grupo começou a ser perseguido pela medicina da época porque eles estavam praticando a cura ou se dizendo resolvedores de problemas de saúde praticando medicina eles foram presos eles e seus discípulos e eles provaram na justiça que a filosofia era diferente né então se caracterizava por uma outra forma de ver os princípios filosóficos para além da medicina isso isso foi importante porque ele conseguiu a independência e finalmente eles se agarraram né a teoria vitalista que até hoje muitos da linha dura digamos assim dos tradicionais da quiropraxia ainda se abraçam rejeitam o raciocínio e o método científico e se baseiam nas deduções vitalistas do vitalismo e alguns quiropraxistas tendem a incorporar mais a pesquisa científica nós vamos ver que há esse segundo grupo em 2008 a quiropraxia talvez se separa da filosofia e passa então a incorporar o pensamento crítico e científico e talvez os mais tradicionalistas fiquem mais isolados cada vez mais evidente que a formação acadêmico científica é o caminho e a tentativa de coletar evidências é o que vai fortalecer a todos deixar a profissão perene e trazer mais segurança para o paciente então a quiropraxia ela é global está em mais de 90 países é uma força de saúde reconhecida pela OMS então no Brasil já existe cursos de quiropraxia faculdade que estão brigando na justiça para reconhecimento legal hoje a fisioterapia exerce essa profissão com um curso de especialização que eu vou mencionar no fim e depois eu vou deixar para o debate para a gente conversar como deve ser esse panorama no futuro e é bom mostrar como é nos Estados Unidos que como é um sistema de saúde privado eles querem cada vez mais que os quiropratas eles busquem evidências científicas no tratamento para conseguirem mostrar resultado e mostrar que o tempo de tratamento deles talvez por ser menor possa ser mais eficaz mas isso não é evidenciado ainda então mesmo ir a um quiroprata ou ir a um fisioterapeuta ou ir a outros profissionais que cuidam da coluna nos Estados Unidos não faz diferença então ela é dividida nesses dois grupos gosto muito desse artigo aqui do Jordan of Kinepraxia Humanities do ano passado que é uma revisão que ele fala fazer uma mesma coisa esperando algo diferente então o tempo de questionar a teoria e a filosofia da pesquisa quiroprática então isso aqui é o Palmer e o filho dele é muito legal estudar a história que eles tinham um atrito bem grande trabalharam juntos mas depois se deram bem e isso aqui é o Oclo Smith da esquerda o Langworth e a Paxson que foram os primeiros a escrever os livros e com a teoria da subluxação né subluxação é o que a gente até hoje nessa cultura de achar que algo está fora do lugar talvez repita e a gente já iniciou a palestra falando que isso é um nocebo isso não é uma verdade dificilmente alguém tem uma vértebra fora do lugar o que a gente tem talvez é uma sensação e a gente como paciente talvez fale isso né eu me sinto fora do lugar eu estou mal ajeitado mas quando você terapeuta fala isso para o seu cliente que a vértebra dele está fora do lugar é uma informação grave né muito grave então a gente tem que tomar cuidado para não alarmar os nossos clientes vou falar disso mais para frente então no extremo mais conservador está esse vitalismo do Palmer e no outro extremo mais suave está o pesquisador que é esse cara que faz um clinical trial desse ano que está vendo o impacto da migrânia com quiropraxia e com tratamento convencional então é quem está buscando ciência ciência de alta qualidade resultados não saíram ainda mas o que que a OMS diz que a quiropraxia não é um curso de técnicas rápidas e aonde não é regulamentado médicos e outros profissionais de saúde no caso fisioterapeutas deve receber treinamento extensivo para se qualificar como quiroprático antes de afirmar e oferecer o serviço de quiropraxia então eu represento a associação de fisioterapeutas quiropraxistas é uma formação de cinco anos em fisioterapia tem que ser fisioterapeuta que aprende anatomia fisiologia fisiopatologia terapia manual sinesiologia neurologia neurofisiologia tem alguns fisioterapeutas aqui e depois você ainda faz mais 450 horas no mínimo de formação continuada e então a gente acha que esses cursos de curta duração de 100 200 horas não formam bem um quiropraxista e a nossa ideia é que a gente tenha um curso robusto de 450 horas continuada para uma grande formação e agora vem quiropraxia evidência científica e dor já que é o tema que eu propus né barreiras e facilitadores a gente está igual o de outra volta e meio e aí onde estamos evidências robustas não temos isso aqui Moisés até me mandou um um alerta que é os Estados Unidos quando começou o covid todo mundo começou a soltar dizendo que a quiropraxia melhorava o sistema imune aí a Associação Mundial de Saúde teve que soltar uma nota dizendo que não que é mentira vocês não podem falar isso então tem que tomar muito cuidado com as informações que se passa né mas óbvio que há uma melhora essa melhora ela esteja talvez baseada lá no princípio da do que Palmer fazia não na subluxação mas no início quando a gente tem uma adaptação do estresse ele faz um gatilho sináptico que faz um potencial de longa duração que ajuda a memória que ajuda um processo inflamatório que melhora interleucinas em seis por exemplo que faz uma descarga adrenal esse é um estresse inicial tá que o gesto faz que uma atividade adrenérgica faz que o seu whatsapp faz que o acordar de manhã faz o problema é o estresse continuado então o estresse continuado pode gerar supressão da função sináptica supressão do potencial de longa duração diminuição da memória e impedimento da função neuroplástica e diminuição da capacidade de recuperação cerebral e até mesmo de melhora do ou uma pobre qualidade do envelhecimento e o que que a quiropaxia poderia fazer é evitar isso aqui ó esse passo não deixar você entrar num bad aging um bad stress então quando você tá a professora falou eu tô no manejo de dor que eu tô vendo que eu tô entrando e eu vou no meu quiroprata e eu saio de lá muito aliviada então ela não sai às vezes é curada né eu costumo dizer que pra cura a gente tem penicilina o resto a maioria é manejo talvez há um manejo daquele gatilho que tira esse essa piora mas não é uma uma real cura do problema e o que que eu quero dizer com isso que na maioria das vezes a dor ela precisa é de movimento voluntário a fisioterapia passiva que é o caso da do manejo manipulativo da quiropraxia ou a quiropraxia se você é só quiropraxista passiva ela é tem seu momento tem ainda mesmo que não haja eficácia comprovada pela ciência mas tem a sua é robustez clínica não supera a educação em dor e a educação para o movimento então essa teoria é a teoria é original né do que a condução né se algo se o sinal baseado no sinal não passa bem isso está interrompido se eu libero o sinal tudo volta a estar bem então isso aqui é uma tentativa que eu acho honestamente boa da sociedade brasileira de quiropraxia de fazer uma revista científica os artigos são questionáveis em matéria de qualidade mas eu acho que tem que começar então eu botei aqui para a gente mostrar que tem uma iniciativa os quiropratas do Brasil em fazer pesquisa em começar a buscar os seus dados e eu queria eu tenho mais tempo Moisés sim 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 então eu queria falar um pouquinho aqui do que que eu recomendo como é que eu faço com meus pacientes né eu trato eles com quiropraxia mas eu educo eles com rendimentos base nesse programa isso aqui vocês podem fazer um google tá praticando educação em dor vocês vão achar uma cartilha e que a ideia do de vários educadores mundo afora musley e colaboradores é proporcionar conhecimento adequado sobre dor para tentar diminuir o que a gente acredita crenças medos mitos e através de novos aprendizados a gente incorporar esse autoentendimento do que é dor então o que Descartes disse não está totalmente errado batem muito nele né que ele dizia que a dor era um estímulo que ia lá da ponta da do estímulo até o cérebro a gente graças a isso conseguiu entender que havia uma estrutura na periferia que captava esse estímulo e hoje a gente sabe que há uma estrutura que capta há uma estrutura que modula essa passagem de estímulo mas há uma estrutura final que interpreta esse estímulo então a definição hoje já mudou um pouco dessa aqui de 94 da IASP mas basicamente continua a mesma que é que a dor é uma experiência eu gosto muito dessa parte então a dor é uma experiência de cada um cada um de vocês aqui vai ter a mesma o mesmo estímulo mas vai ter uma experiência de dor distinta então ela pode ser sensorial né biológica mesmo ou emocional associada ou relacionada à lesão real ou não dos tecidos você já deve ter visto alguém que chutou o dedinho na ponta da cadeira e você também sentiu dor foi alguém que chutou então o cérebro na verdade é quem faz essa interpretação de dor vou tentar passar aqui essa ideia para vocês então a dor é obviamente biológica com seus fatores genéticos neuroquímicos acontece mas ela também é psicológica e também é social então você deve conhecer alguém que praticou exercício físico na rua arrancou o tampão do dedão jogando bola e quem nunca fez isso como que eles lidam com a dor psicologicamente e isso aqui são as informações que meus colegas fisioterapeutas farmacêuticos não fazem isso não tá mas médico fisioterapeuta danado para fazer isso quer falar meu Deus que imagem de radiografia é essa sua coluna tá acabada seus nervos tão horríveis ajeita essa coluna que coluna torta parece uma postura de velho então cada informação dessa vai gerando referências e crenças negativas nas pessoas e elas vão acreditando que ela tem tudo isso e se ela lê alguma coisa que ela não entende então no osteófitos no laudo ela já te liga desesperada né então o que pode influenciar a dor é essa barreira entre você terapeuta e o cliente e então às vezes o cliente muitas das vezes não quer ser contrariado ele já chega com uma informação olha eu tenho isso ele já veio com tanta verdade e o fisioterapeuta ou quem tá de jaleco depende de que profissional que é a gente tem que lidar usando aqui tem várias formações vamos pra mitologia que o Moisés gosta né tá na postura de de Vênus diva aguardando ser contemplado né adorado e fala não você tá errado eu que tenho saber e ele sai de lá sem fazer o tal duelo terapêutico sem conquistar o cliente então é muito importante você conseguir quebrar esse muro e ter uma barreira transponível entre você e o seu cliente pra que ele consiga fazer uma pré-contemplação entender o problema dele se preparar mudar e manter essa mudança então a relação paciente-terapeuta é muito importante escuta se eu botasse só escuta 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 aqui já seria o suficiente então eu já peço desculpa aqui se alguém esperava uma aula de como fazer ajuste é como escutar essa é o que a ciência diz seu paciente quer quer falar e você precisa ouvir pra achar uma forma de trazer a verdade que ele traz pra verdade mais científica até você conseguir ter uma comunicação até não verbal conquistar a confiança dele encorajar ele e até que você consiga fazer ter o a informação solta virar uma informação mais coerente até que ela fique uma informação sólida como um muro então lembre-se de antes de falar perguntar se eu tenho interesse de ouvir usar frases como alguém já explicou por que você sente dor gostaria de saber por que a sua dor não melhora você quer saber um pouco mais sobre o seu tratamento você gostaria de saber o que é dor como ela é processada como o remédio funciona e como o meu tratamento funciona então dá dá informação ao paciente é muito importante pra a autonomia dele nesse tempo de quarentena né de distanciamento é muito importante dar autonomia ao paciente e aqui eu vou dar dez diquinhas tá Moisés de como fazer isso primeiro ensina que dor é um sistema sistema de alarme pra dizer que algo tá errado e que pelo corpo há um montão de sensores que disparam esse alarme e explica também que dor é diferente de lesão essa atleta a Carrie Struck ela ganhou uma medalha de ouro com a tíbia fraturada fraturada nem percebeu ou seja o cérebro dela não processou mas às vezes você tem um pequeno corte e faz um escândalo que o teu cérebro processou se você olhou pra que então dor é diferente de lesão então seu cérebro é o que monitora as coisas evite a vigilância vigilância é um estado aprendido de alerta é monitorar o whatsapp do namorado e da namorada não ri cérebro tomando decisões é o cérebro que manda na dor do braço da perna na cabeça na coluna ou você consegue fazer esse cérebro às vezes ficar num alerta tão grande que dispara alarme quando alguém bate na porta e parece que é um ladrão invadindo então se você é um bom terapeuta você vai ensinar estratégia ao seu cliente quando a dor aparecer calma não precisa se preocupar faz isso que talvez passe a sua dor e o que ajuda a desregular o sistema é ficar pensando muito nesse problema ai ninguém entende minha dor e se eu ficar velho e continuar com esse problema isso isso que vai ser do meu futuro eu vou ter que operar então ensina teu cérebro a fazer o seu próprio remédio com literatura lendo a respeito exercício relaxamento meditação retorno gradual às atividades físicas e letras letras como melhorar então cuidado sedentarismo na quarentena medo conversar mais com outra pessoa vigilante é pior né tem gente que faz grupo de pessoas com dores ansiedade estresse só piora e você pode acelerar ou pode diminuir acelerar apertando os nossos setores ou diminuir fazendo com que as substâncias endógenas sejam liberadas acelerar com informações nocebas diminuir com a quiropraxia que basicamente libera o sistema nervoso autônomo e dá aquela sensação automática depois da cavitação né que o quiropraxista não estala cavita é uma liberação de ar faz com que a cetilcolina seja liberada e pra finalizar você e a dor andam juntos não você fugindo dela assim como as várias outras sensações e emoções da sua vida são dicas de literatura você também acha isso aqui da internet explicando a dor o livro do Musley Pain e obrigado Renato Renato muito 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 obrigado pela tua fala e e uma parte que eu achei muito interessante foi a a convergência com a fala do Felipe Reis não é o Felipe ah que legal Felipe falou aqui semana passada teu parceirão também uma grande coincidência né um amigo em comum e inclusive algumas figuras aqui que você usou ele também usou aquela do dedinho a figura do Descartes somos da mesma escola e o que acontece de fato dor é um é uma coisa que que envolve um esse contexto mesmo aqui tanto o o Felipe falou quanto você também falou o contexto é psico-biossocial né e essa essa proposta né do vitalismo né quando você fala dentro do contexto da produção de neurotransmissores né e de de um potencial endógeno que é possível quando a gente se propõe a isso é a minha ideia dentro desses temas todos aqui nessa nossa discussão é puxar exatamente essa 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 premissa de que apesar da importância dos medicamentos né existe um um caminho de estimulação endógena de um arsenal de substâncias que são ativadas ou por bioativos quando você pega por exemplo um biocompostos que está presente uma planta medicinal né algum algum composto que você inala e que vai disparar então é mecanismos e cascatas internas né que vão levar a liberação de endorfinas de enfim substâncias que benéficas ao ao organismo né então esse entendimento é extremamente importante né quando a gente traz essa essa visão mais mais integrativa né então eu fico feliz com a tua fala fico muito feliz com a fala da da Kaline também e é isso é um caminho de fortalecimento do teu imune né da tua constituição e isso passa pela alimentação isso passa pela meditação isso passa pelo que você cheira né pela aromaterapia também tem uma potência muito grande nisso e a gente não vê muito essa fala vinculada nos grandes meios de comunicação porque o que se fala com relação a por exemplo agora a pandemia é compre uma máscara use máscara máscara de 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 algodão máscara de tecido sintético máscara disso máscara daquilo álcool gel e hipoclorito e substâncias e substâncias e substâncias e a gente não percebe nenhuma fala pelo menos eu não vi até agora uma fala de fortaleça o seu sistema imune né pense em coisas mais positivas né porque a dor não é um processo meramente físico por exemplo né o Felipe mostrou isso muito bem na semana passada você abordou essa parte também a dor não é um não é uma estimulação física por exemplo de um dano tecidual pode acontecer dor como pode não acontecer dor você deu esse exemplo da da atleta né com a tíbia fraturada o tecido todo danificado e cadeia dor né o Felipe deu o exemplo de um de um caso em 1995 um trabalhador da construção civil a foto é uma bota né um pé com uma bota calçada e um prego que vazou de um lado a outro né e esse cara foi para o hospital e tomava morfina a dor não parava e quando tiraram a bota o prego havia passado entre os dedos e a dor estava vindo de onde né então a a dor é ele é um conjunto de associações que faz parte da própria dos sinais cardinais da inflamação né a inflamação um dos sinais da inflamação é a dor né dor o edema robô enfim e é isso eu fico muito feliz por essas interseções né e trago essa discussão né essa esse pensamento com relação ao fortalecer-se imunologicamente né pela alimentação por uma boa prática por um bom chazinho né como a Kaline traz aí né por um por um bom suco suco de pepino enfim e eu trago essa reflexão aqui pro grupo e a gente abre então pras perguntas né temos aí 15 minutos que a gente pode ter de perguntas e de bate-papo do pessoal que tá aqui e é isso gente a o canal tá aberto quem vai quem vai se prontificar a perguntar ou ou fazer algum comentário quem não quiser aparecer é só fechar a câmera como eu fiz agora aqui fica só o áudio alguma pergunta eu acho que eles só queriam fazer um pedido aqui oi 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 posso perguntar claro a quiropraxia você pode fazer em pessoas que tem osteoporose é algumas contra-indicações né essa é uma delas então se você tem um paciente com osteoporose e você vai precisar jogar uma carga e essa carga geralmente é de é alguns quilos eu não faria é um risco muito grande então a quiropraxia ela é um martelo você pode ter uma chave philips você pode ter um alicate você pode ter um serrote você tem que saber o que você quer usar então ela não é a única ferramenta de um terapeuta precisa de várias para cuidar de alguém então para quem tem só martelo todo mundo é prego então você tem que realmente ter um um alicerce de várias ferramentas e nesse caso por exemplo quem é contra-indicado não usar sim obrigada boa pergunta obrigada posso fazer outra? claro fica à vontade então eu participei muito breve só vendo de um curso rápido de quiropraxia e nesse curso eu vi que é um é um tratamento geralmente para as pessoas mais que praticam esporte que são tratamentos mais rápidos é isso? não 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 mesmo não quiropraxia ela é um tratamento realmente para e salvo essa exceção talvez das pessoas com osteoporose avançada que aí precisa talvez de mais mobilidade do que um ajuste rápido então a quiropraxia ele é um ajuste da articulação tão rápido que o sistema nervoso não consegue se defender então hoje duas escolas uma escola americana ela acredita que você sempre manipula manipular é fazer aquela cavitação estalo né e outras nem fazem isso a europeia por exemplo só mobiliza mexe nas suas articulações mas não fazem isso porque você tem provocado em alguns casos lesões em pacientes e nos Estados Unidos na Europa dá muito processo se você não faz a coisa exatamente perfeita então eles têm evitado de fazer a manipulação no Brasil já estamos chegando nesse caminho também de evitar manipular por manipular principalmente a cervical sim obrigada Renato tem uma pergunta aqui aquele paraxia se faz em criança faz olha criança com refluxo é impressionante criança com é indigestão criança com cólica criança com dorzinha de cabeça não consegue dormir criança que não consegue mamar direito quiropaxia é indicada na pediatria em vários casos principalmente no reposicionamento crânio cervical naquela região da nuca com a primeira vértebra um ajuste ali é muito importante e obviamente que com a delicadeza especial de um né recém-nato ou uma delicadeza de uma criança e por isso da formação tão tão longa 450 horas e evitar ficar aprendendo pequenas técnicas né pessoal então eu eu creio que estejamos todos satisfeitos né eu tô muito feliz com a fala tanto do Renato quanto da Kaline precisa ser aqui do Jailson Rogério gente assim muito querida aqui que eu tô vendo aqui sejam todos bem-vindos obrigado pela presença e é de praxe nós darmos aqui uma palavra final para os nossos palestrantes né dessas impressões enfim e é isso eu quero que vocês deem um um fechamento né para a fala de vocês e depois eu a gente fecha aqui e termina aqui Kaline então eu queria agradecer Moisés primeiro primeiramente a você pelo convite agradecer a todos que participaram até agora né a gente vê que tem 70 pessoas ativas mas já teve muito mais e isso é muito bom é como o professor Renato falou né no momento desse dia dos namorados a noite já agora 10 e meia da noite né você tá aqui numa internet online assistindo aula é porque você realmente quer aprender né você tá querendo ocupar sua mente também com coisas boas aí no caso quem está namorando quem vai namorar hoje namora depois das 11 né aquele jantar romântico aquele clima romântico mas quem não fica estudando até esse horário mas gente brincadeiras à parte obrigada né pela atenção até agora né aqui como a gente diz no Maranhão né se embora meu povo vamos ser felizes desejo a vocês muita muita luz muita paz sabedoria usem a máscara sim né tem que usar porque a coisa não tá fácil e se preservem só saiam se for necessário não sabemos como as coisas estão acontecendo aí fora essas vigas políticas que acabam prejudicando é a gente porque eles estão muito bem a gente expressa dica então vamos procurar viver em harmonia né viver em paz viver tranquilo porque isso é que faz bem pra gente a quiropraxia é ótima as plantas são ótimas os olhos essenciais são ótimos mas a paz interior a sabedoria que a gente precisa ter em Deus é muito mais importante então eu desejo a vocês muito amor muita paz né e gratidão por tudo e principalmente por mais um dia que Deus nos permitiu viver pra contar essa história mais tarde e se ele permitir amanhã então muito obrigado eu tô muito feliz já tirei uma fotinha nossa eu queria que as carinhas aparecessem todas né aí peraí deixa eu ajeitar aqui fica bonita é a outra apresentação bonita liguem as câmeras pra tirar foto é Lucas tira nossa foto aí pessoal bora vamos tirar foto bonita é vamos lá já tiraram só um pouco aparecendo aí esta noite é histórico viu como apareceu gente pra tirar foto peraí 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 me marquem lá no Instagram vou botar aqui vocês botaram no Instagram Erli cadê você Margarida vamos aparecer aí gente peraí Lucas um pouco bonito sorridente é tudo que arrumou essa palestra linda que faz a gente ficar assim maravilhada peraí um, dois, três e foi pronto Renato é tudo gente eu bunto agradecimento né o que nós somos então hoje eu sou mais 70, 80 pessoas que estiveram aqui então obrigado por esse convite nossa história é de muito carinho é de muito carinho é de muito carinho ainda que virtual nós estamos com distanciamento físico mas não social e não emocional então fiquem perto de quem vocês gostam fiquem perto de quem vocês amam troquem afeto que é isso que importa isso também aumenta o sistema imune paz obrigado gente igualmente Lucas você tem alguma fala? algum recado? não galera então sexta que vem se tudo caminhar conforme a gente falar permitir nos encontramos novamente siga a gente no Instagram para novidades qualquer coisa é só entrar em contato que uma hora ou outra iremos responder provavelmente madrugada porque eu tenho um ciclo cardiano completamente afetado tá bom galera obrigado Lucas Renato obrigado Kaline obrigado cada um de vocês obrigado Jailson Rogério galera toda que está aqui valeu gente até a próxima sexta-feira obrigado hein boa noite boa noite chega com Deus amém 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 Obrigado. 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 Eu literalmente fecho o bar. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado. 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 Tem alguém aqui da UFRJ Macaé? Tem alguém aqui da UFRJ? Tem alguém aqui da UFRJ Macaé? 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 Obrigado. 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 Obrigado.